Dá tempo aqui, meu diretor, te chamar o recado do telespectador? Põe aqui no telão. Fala, Nico! Tá aí o orgulho do papai e da mamãe, o judoca Ian Abraão, vice-campeão mineiro no último sábado, dia 29 do 4, em BH. Mais um orgulho da família. Como é que fala? Dojo? Dojo e da cidade de Patinga, que comemorou seu 59º aniversário no mesmo dia. Daí o Washington e o campeão. É Dojo que fala ali, não é, Lamonier? Seria judô, não? É Dojo que pronuncia? Que isso? Palmeiras foi campeão? Boa tarde, Nico. Sou eu, Adriano de Coronel Fabriciano. Saudações palmeirense a todos vocês. Fala com Lamonier e Jarão, que são corintianos. O Abel Ferreira mandou um abraço pra ele. Muito bem, Adriano. Muito bem colocado, né? Oi, Nico. Sou o Gustavo do Vila Bretas. Eu e minha família estamos ligadinhos no BG. Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Manda um abraço pra minha avó Cristina. Vó Cristina e vó Melri. Elas assistem o BG todos os dias. Você anota mil. O melhor apresentando, hein? Nico, hoje é feriado e tem dancinha? Não! Só sexta, é. Só sexta, Gustavo. Próxima! Próxima! Dancinha não tem não, mas comida tem hoje. Oi, boa tarde. Vamos almoçar? Vamos! Dá tempo demais. Eu tô saindo já, ué. Manda um alô aí, Gilberto e Eliane. Um beijo pra vocês. Vamos almoçar. Não fala onde é que tá também, não. Olha lá. Nosso Deus! Volta lá! Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Equipe do VG. Aqui é o Gilberto Casso Pires, em Telflotone. Felicidade para o trabalhador é isso aí, ó. Desfrutar de ter o suor comendo bem todo dia. É, mas dá pra comer menos, né? É! Parabéns a todos os trabalhadores. Bora almoçar? Você tá doido! É igual aquele meme, esse irmão vai passar uma semana na sua casa. Você tá doido, rapaz? Que isso, gente! Deixaram essa judieira pro final? Hoje tá pesado aqui pra mim, viu, D.S. Te conto nada. Aquela é uma banana cozida, não é, né, Manuí? Boa tarde, Nico. Meu marido e eu estamos aqui ligadinhos no VG. E pra melhorar, saiu uma moqueca divina no almoço. Corre pra cá, que ainda dá tempo. Deus abençoe vocês. Corre pra cá? Onde? Não tem a localização. Corre pra cá, que ainda dá tempo.